Riso tá de volta ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, eles fazem um trabalho muito legal. Gera um sorriso e a gente sabe que sorriso cura, né? É incrível a evolução das crianças com a atuação dessa turma boa. Deixa a realidade mais colorida, né? O sapato, os penteados diferenciados e o nariz inconfundível. São eles, os agentes do Riso, para mais um plantão. A gente sai para o hospital levando esse clima de alegria, de festa, de comunicação, né? Porque a gente, quando encontra as crianças, as famílias, a gente se comunica com o lado que está saudável delas, né? O que está bom, o que está bem, o lado que ainda quer brincar, que está vivo, né? Então a gente vai para se comunicar com esse lado de todo mundo. Eles gostam muito de mágica, de malabares, música, brincadeira. Depende do momento, né? Do que está rolando, qual que é o clima. Tudo pronto. Hora de sair pelos corredores levando alegria e distração para a garotada. E a bagunça, ou melhor, o trabalho já começa nos corredores. E, Coralina, a gente já percebe que no corredor tem uma energia, né? Encontra as crianças, faz uma brincadeira, como que é essa troca? Sim. Desde o corredor a gente já sai de lá com a nossa anteninha, assim, preparada para captar o encontro, sabe? Aquele encontro amoroso, aquele sentir. Então, desde onde a gente vem descendo, a gente já vem, assim, ó, bem cá tentando captar aquele encontro amoroso com todo mundo. Não é, Malagueta? É assim, 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 ó. Tchá, 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 tchá. A Eloise adorou a visita. A pequena, de três anos, veio com a mãe de Balneário Camboriú para realizar um exame. E estava atenta a cada movimento da equipe de palhaças. Eu acredito que é fundamental porque deixa a criança mais tranquila e traz uma humanização mesmo para esse momento que ela está fazendo um exame que, teoricamente, é estranho, né? E eles acabam ficando mais calmos, mais tranquilos, felizes, né? E o objetivo aqui é provocar o riso. E nessa missão, pelo visto, elas estão estudando muito bem. A criançada entrou na pilha e a bagunça está instaurada. Nosso projeto, a gente do riso, está aqui dentro do hospital infantil faz 12 anos. Então a gente vem conquistando cada lugar, a gente conhece as enfermeiras, os médicos, as médicas, os pacientes. Muitas vezes eles vêm com tratamento depois de um ano, dois anos. Então a gente vai criando esses laços de amizades e família, assim. Se engana quem pensa que só as crianças se divertem. Tem riso para todas as idades. Olha aí o Elvis participando das brincadeiras para fazer a alegria da filha Ana Luísa. É bom ter pessoas para alegrar as crianças, né? Tudo tem que ajudar, né? Tem que fazer a alegria deles. Não tem quem não seja contagiado com esses agentes. E o riso se torna assim, espontâneo. Você riu bastante? Sim. Quer que elas voltem? Sim. É um trabalho lindo de se ver, né?